O Cristaldo é a grande atração, né? Vai começar como titular. Eu achei que ele foi bem na estreia, jogou poucos minutos e foi bem contra o Xavante. Muita movimentação, cara de toque curto, tentou umas enfiadas no Soares. Vamos ver como é que ele vai se virar hoje jogando com o Guilherme. Primeiro tempo muito ruim, tecnicamente. Um campo impraticável, bola viva, quicando. Cada bola que dá um balão, ela quica, parece que três metros. Vai, meu. Aí, ó. Está ali. Uia! Ah, vai. Cruza, velho, cruza. Ah. Chuta, meu, chuta. Ah, chuta, porra. Puxa. Uau! Gandino, pai! Chupa! Primeiro deu um belo passe de peito para o Gabriel Silva, que finalizou bem e o goleirão pegou. Depois meteu de pé na direita. Ei, ele! Ei, Bertão Galdino, sósia do Thiago Santos. Grêmio 100%. Porra, toca, filho da puta. Vamos! Abre! Dá-lhe, velho! Vai! Vai, toma! Boa! Vai, trompa em cima dele, Gandino. Vai! Vai, vai! Que bola! Quase meteu ainda. Está pronto, pai. Aqui, ó. Reserva do Soares e o Gandino. Já era para o Diego Souza, pai. Ah, aquele medo da porra! Tropei o homem, hein. Vai, dá-lhe, pai. Dá-lhe, meu. Vai, o pé de pantufa. Chuta, porra! Ah, tá! Vamos! Toma! Ah! Eu segurei! 100% vitória no carpete do Nobeleto. Ah!